Fala galera, beleza? Tem um pessoal do Instagram que tá me perguntando como é que eu faço a edição do violão pra ele ficar sincado no sertanejo, igualzinho que fica dos artistas grandes e tal. Eu aprendi a fazer essa edição com o Henrique Garcia, com o curso que ele lançou, então que caiu os créditos pro cara. Vamos lá? Certo, essa edição só pode ser feita pelo Pro Tools. Se você também usa um outro software de áudio, eu te aconselho você a baixar o Pro Tools First, que é a versão gratuita, eu vou deixar o link pra vocês aqui. Primeiro você tem que criar uma conta, uma vid, entrar nela e baixar o Pro Tools First, que não precisa preocupar com um crack nem nada dessas coisas do tipo. Beleza, aí eu vou abrir aqui, fazer o passo a passo desde o começo, pra caso você também não tenha facilidade de mexer no Pro Tools. Ok, agora que o software é aberto, provavelmente essa aqui é a primeira tela que você vai ver. Eu vou criar aqui um projeto do nada. Ferraz, eu te aconselho você a estar logado com aquela conta que você acabou de criar. É, isso aí. Vamos ver. Ok, a primeira coisa que você vai fazer é certificar que o grid tá tudo certo. Eu venho aqui, dependendo de onde tiver o seu, vai ter outro lugar aí, mas, enfim. Eu vou deixar em 1 por 16, que significa que aqui vai estar em grid, e beleza. Eu clico duas vezes aqui, vou inserir o clique, mono instrument click, ok. Eu sei que o andamento da música vai estar em 125 aqui, beleza. Feito isso, eu vou diminuir o tamanho do clique aqui e vai estar rolando. Ok, com isso, o seu clique já deve estar rolando. Eu não vou conseguir mostrar o áudio pra vocês, porque eu vou estar usando a placa pra gravar, capturar a tela do computador. Mas, enfim. Só com a parte visual dá pra vocês fazerem certinho aí. Feito isso, eu vou adicionar essas 4 tracks aqui, que é uma gravação padrão de violão, que é uma line L, uma mic L, que é a mesma tocada, né? E mais uma tocada diferente aqui, que é uma line R e um mic pro R também. Se você apertar Ctrl mais, vai abrir o mixer. No mixer eu vou fazer a panorâmica aqui, ó. Vou jogar 100% pra esquerda, 100% pra direita, só pra gente conseguir ouvir, ou você conseguir ouvir certinho aí, divididinho já. Feito isso, você dando play aí, você vai estar ouvindo os violões em cima do clique, mais ou menos, dessa gravação já, né? Certo. O primeiro passo pra você fazer é você adicionar o... Aqui em polifônica, clicar aqui e em cada uma delas você adicionar a polifônica. Polifônica, isso aqui é o Elastic Audio, né? Que é a função que só tem no Pro Tools, que é por isso que a gente só pode fazer aqui. Certo. Feito isso, você vai aqui em Warp, Warp pra todos. Garantindo que tá todos selecionados aqui, você vai clicar com o botão direito, ADD Warp Marker, que vai adicionar essas marcas no começo e no final, pra garantir que você não vai mexer nelas. Aí, beleza. Como já tá selecionado, você vem em Event, Event Operations, Quantize. Acho que não gasta nem mexer em nada aqui, não. Já vai... Apply. Aí, se você der um play, praticamente, sei lá, uns 90%, 80% já vai estar... Se for uma boa... Uma gravação legal, já vai estar bem sincronizado já. Esse aqui que é o passo mais importante. É você ouvir e identificar onde estiver atrasado, adiantado. Supondo que uma dessas aqui seja errado. Eu te aconselho você ver com calma aí, se tiver com dificuldade, você solar só de uns lados, solar só o L aqui e tal. E arrumar. Caso tenha alguma parte que seja em Tercina, eu te aconselho você selecionar as Tracks, né? Seleciona as Tracks que quer que mude. Por exemplo, essas duas aqui tem uma parte que é Tercina. Você vai selecionar e você vai colocar em... Fazer o mesmo esquema. Vai ter Event, Event Operations, Quantize e vai habilitar esse aqui, Traplet. E vai aplicar. Feito isso, tá pronto o seu vilão até o final lá. Você seleciona as quatro Tracks. Você vai em... De Warp, você vai pra Análises. Você vai apertar a tecla Delete. Seu teclado vai pra deletar, mas vai manter toda a edição que você fez. Feito isso, você volta pra Warp. Agora que estão todos em Warp, você vai em XForm. É nesse simbolozinho que você clica aqui, ó. XForm. XForm. Ele vai estar processando isso que a gente fez agora. Pra você acompanhar, aí você vai em Window, Task Manager. Ela vai estar aqui. Assim que completar todos, a gente volta. Certo, agora feito o XForm, você vai em None, Commit. Isso pra todos. Agora a gente desabilitou o Elastic Audio e seu violão vai estar pronto. Se você der o Play, é legal você dar mais uma conferida, se tá tudo do jeito que você quer. Aí você... Feito isso, você vai selecionar todas as Tracks. Você vai clicar em Ctrl Shift K, com as Tracks selecionadas. Agora você vai exportar pra partes que você quer que envie os seus áudios dos violões e exporte. Vai estar exportando em Wave já. E feito isso, é só você enviar pro seu produtor os áudios em Wave. que vai estar bem editado já, mas isso vai gerar um valor bem legal pro seu negócio.